Bom, agora sim, gente. Bora! Acabamos de ir no bate-papo lá, ver coisas muito sapequinhas, mas agora iremos no Café Alps. E eu acho que não vai fugir muito. Tô usando, mas aqui só vai de boa, né? Aqui não tem... tem manha pelada não, né? Pelo amor de Deus. É, então. Queria... é safado, mano. Não acreditável. Meu irmão, esse店 é diferente de uma coisa com o futebol. Você pode falar com uma coisa de uma coisa com um pouco de 1000円, mas... Mas você não tem para o dinheiro, cara. Você não tem que pagar o dinheiro? Se você for, você pode aplicar o dinheiro por esse tempo. Então, o cara que você gostou de fazer, é que você não tem que pagar. Você não tem que pagar o cara do meu irmão. Você não tem que pagar o dinheiro em frente à sua cabeça. Fim. Sim, meu irmão, seu irmão, você pode prestar um smartphone? Sim. O que é isso? Talvez seja 3 anos depois, a店 também muda bastante. O que é isso? Você não pode fazer nada. Por que você vai fazer isso? Então, meu irmão, o que você vai fazer? Você vai procurar o Tatsukawa? O que é isso? 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 Não, não. Nós também vamos lá. Vamos esperar para o restaurante. Vamos esperar para o restaurante. Ah, estou muito tarde. Que beleza, né? Ah, você estava falando que eu fui fazer um popô no popô. Oi, eu te pedi. Eu estou com medo. Eu não tenho um restaurante. Como assim, velho? O que é isso? Você vai usar o restaurante? O que é isso? 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 É isso? O que é isso? A gente que... Olha isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não pode falar... Você pode ter que ser um homem de Jesus? O que é isso? Essas são amigos de seu irmão. Não é que nem... Eu não sou um homem de Deus. Mas se você não for sair de Deus... Ele vai ter força mais um nível. Então, irmão... Ele vai chegar em Deus... Tchau, tchau. Caralho, que excitação, gente. Pô, mas combina, não tem banheiro mesmo? Pior que não tem, né? Tem uns que é, tipo, bem no centrão das cidades, assim. Que são menores, né? Às vezes não tem mesmo, não, cara. Só do staff, assim, um pequenininho. Mas é raro. Combina não ter banheiro. Puta, deve ter soltado tudo agora. Como que ele ia segurar ali, velho? Desse jeito, tá vendo? Não tem um homem que vai entrar na casa. Não tem um homem que vai entrar. Não tem um homem que vai entrar, cara. Não tem um restaurante que vai me dar. 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 Tem um restaurante que vai ter, né? Hã? Eu sou o Kiryu. O owner do Kazuki e o店長 do Yuya. Se você não me chamar, não tem um homem que vai me chamar. Eu sou um velho conhecido, mas... Kazuki? Yuya? Como assim, velho? O que? Caralho, eles venderam o clube? E o outro querendo cagar, hein? Nossa, o Yuya tá muito diferente, mano. Você... Não sei o que? Bem, foi um pouco diferente, mas eu também. Como é isso? Você... Yuya, né? É o Superman? Yuya? Cara de cavalo, é foda. Você... Hum... Stardust, ou seja, Mas... Então, por que você está aqui no lugar? K... Kiryu no anequi. Oh? Ah... Você está bem, Yuuta? To... Toiletra... A... 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 A teacher... A... 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 Eu determinado que você assiste Jire, eu também sei a parte que você escreveu. E aí Sim. O pai do meu filho é ele. Ele se tornou hoste em Câmara. O nome é Tatsukama. Se você perguntar em Stardust, eu pensei que você sabia algo. Mas... Lembra? 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 Eu estava em Stardust. Oh, meu irmão. Eu não sei se encontrar. Mas eu não sei o que está trabalhando. A Stardust é um pouco diferente. Eu não estou em Stardust. Eu não estou em Stardust. Ele não está em Stardust. Então... Estou em que o Stardust também possui o seu poder. Os brasileiros foram comprando o Stardust? Sim. Mas eu não sabia disso, mas os brasileiros eram... ...e um jingon-ha. O que? O que? O que é o jingon-ha? O que é isso? 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 É isso aí. Eu acho que tem um talento que tem um talento em Tatsuka. Eu acho que tem um talento para eles. Por que isso não tem problema. Então, eu vou fazer o que eu recebo. Sim, vamos lá. Vamos esperar para o Star Dust. Agora, vamos nos esperar. Eu agradeço. Então, depois... Eu vou te esperando. Sim. Você vai realmente no cão de traição dele? O que eles têm que levar? É isso aí que ele tem que levar o passeio no campo. Você tem que ver a demoração do mundo do mundo, e quando a gente despeda, isso é uma coisa diferente. Não tem que vergonha. Mas eu também não preciso se encontrar seu pai do mundo. Eu acho que é uma coisa difícil de despedirar. Eu acho que é muito importante. Eu gostei de ver muito. Até mais, Yuya. Sim. Tenha cuidado, Kirsa. Caraca, velho! E aqui no Econley ficou meio esquisito, né? Rapaz! Aquele cara lá, ele não era host, não, né? Eu acho que era só gerente, assim, tipo, porque eu acho que ele vai perder o emprego, né? Caralho, mano, mesmo assim, né? O cara com a cara daquele jeito, trabalhar no host, mesmo de gerente, ele vai espantar as clientes lá, porra. Caralho, mano. Passado! Segura a faquinha aqui, viu? Furou o bumbum dele, velho, é a impressão minha. Ó o cudo. Caralho, acerta ele, pelo amor de Deus. Foda, hein? Tava pensando agora, né, cara? Esse negócio de máfia, tipo, Yakuza, aí agora tem máfia chinesa, coreana, não agora, né? Já teve vários outros aí, mas... Cara, fica pensando, não seria legal um jogo? Pensa só, ideia top, hein? Você quer desenvolver do... Fazer um jogo da máfia italiana, no Chicago dos anos 30, 40. Porra. Ia ser da hora, hein? Seria foda, né? Você puta jogo top, mano. Com aquelas Thompson lá, tá ligado? Ah, e você pode pôr o nome do jogo só de máfia, tá ligado? Não precisa nem pôr... Ai, eu já não sei lá. É que você pode pôr... E aí, cara? Pô, esse aqui tudo pronto, né, mano? Tá máfia coreana, tá? É o que? Eu estou com medo. Vamos lá. Quem? O que? Tch! 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 O que? Tch, Tch! Tch! E aí! Tch, Tch! 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 Se eu pegar alguém pra girar aqui, mas eu que tô sendo girado, que isso? Mano, meu life foi que nem água agora, cara. Que isso? Mano, tô só apanhando, cara. Tô nem vendo o que tá acontecendo. Nossa, mas isso aqui não cura nada também, né? Vamos ver. Nossa, é muita gente, cara. Pá de agarrar, seu puto. Nossa, mas deu bastante choque. Pá de agarrar. Ai, ai. Sim. Micci. Eu tenho a sua medida que entender. Nós também chegaremos irãoioè lutar الم as formes of venue. Ad bread. Estamos mesmo com animações executed. Coração peaks a ambos. Eu não posso me apanhar demais. Eles nem são tão fortes. Eu estou indo agora. Oh! Vamos chamar os meus irmãos. Eu não sei. Eu não sei. Tá. Vamos embora. Eu acho que eu poderia parar para comprar alguma coisa. Eu acho que eu comi. A gente também. Se der um combine ali vai ser bom. Estou com muitos pontos também para gastar. Obrigado. Relax. Tem que parar para comer um rango. É que nem o Ruf. Come uma carninha ali. Já está de boa. Vai tomar um chá também. Ou meron soda aqui. Acho que esse aqui não vende o outro lá que enche um pouco mais. velho. Isso aqui não enche nada. Nem vendeu um treco desse. Só pode carregar cinco deles. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. 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 Aí é foda, hein? Esse jogo tá difícil, hein, gente? Que porra é essa? Tá sugando a alma do cara ali, velho? Que porra é isso? Meu irmão, esse é o clube de Host Club? É um mundo ruim, né? Mas isso é o que não tem que sermos antes do Stardust. Aqui é alguém que se chama... ...Tóquio-Sin-Ten-Chi. Entendi, pô. ... 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 Eu vou te dar um pouco, mas eu vou te dar um pouco Você é? E o que você está fazendo? Meu irmão, você não tem razão para não ter que me descanso Eu vou te dar um pouco de informações para você Eu vou te dar um pouco de informações para o Tatsuka Eu vou te dar um pouco para o Tatsuka e fazer o Tatsuka Eu acho que todos os carregam os carregam os carregam os carregam os carregam Se você pensar, você não pode ficar com isso Por isso, eu... Eu vou fazer o que você faz com os carregam os carregam Você... Você... Nossa, é um vapo já, né? Nossa, é um vapo já, né? Eita... Não se preocupe, meu irmão. No final... Ele diz que ele está dizendo que ele está dizendo. Eita... 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 Eu agradeço... Usami-san, eu vou fazer uma pesquisa do Dôjima-no-Ryu para pesquisar. Não vou ter que controlar ele não, né? Entendi. Então, eu vou esperar. Agora, Longo! Não vou ter que controlar ele não, né? Ué, deixando macular esse rostinho aí? É bem legal, Yutate. Então, você também vai ficar com o meu irmão de Kiryu. Eita! Ter dois sonzinhos comendo é demais, né? Valeu, Rafa. Ixi! Eita! 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 Os Tchau! Eu sou o meu inimigo. O meu objetivo é meu. Entendi. Então, vamos para o evento principal. Obrigado. Ai, caralho. Nossa. Nossa. Mas foi muito rápido. Destruiu a cara do menino. Ai, ai. Eu já estou olhando para o menino do o japonês. Eu posso esquecer de esquecer o passado. uma vez eu a eu 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 era aí gente eu 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 você ele para você eu 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 O que é isso? O que é isso? Por isso... Por favor, não se preocupe. Não vou me preocupar. Gong! A gente está aqui! Agora que estão aqui! A gente está aqui! Tom Rango! Oh, cara! Ai, sim! E aí Nossa, quando ele bate ali na... Na lateral, né velho? O cara tá... Cacaputado, velho. Opa, olê! Ah, é verdade, o ataque está cargado agora, né? Ah, é verdade, o ataque está cargado agora, né? Ah, é verdade, o ataque está cargado agora, né? Calma, que rio! Vambora, velho! Vambora, velho! Se não usar o poder do K-Pop aqui na gente, vai dar para ganhar. E aí E aí E aí E aí Ih, rapaz Então, né? Olha lá, olha lá Mas que droga, hein? Tchau, tchau. Boa, irmão. Vagabundo, mano. Vai devagar. Do nada eu queria ficar atordoado, né, velho? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está morto já O cara já regenerou a cara Bom dia, boa tarde, boa noite Para quem está chegando aí Eita, boa noite Está tudo bem, eu acho Bom, temos uns pontinhos aí para distribuir, né gente Sinceramente não sei Que porra, mas Esse aqui que negou o banheiro para o outro lá, né Obrigado 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 Eu comei de novo Caralho, os caras vão vir aqui a... Caralho, os caras vão vir aqui a... Caralho, vai estragar o restaurante que eu quero comer Será que eu curo ou vou deixar para curar? Não vou perder muita vida não Quer dizer, os caras nem vão deixar eu comer aqui, né Foi dessa, eu acho Caralho, o que é isso? Bratei 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 Nossa, pisando na casa do outro, quebrando o pescoço do outro. Top. Rapaz, ficou zoado o vidro aqui, hein? Poxa, velho. Mano, concorrente aqui, mano. Caralho. Poxa, salvei o estabelecimento, pô, dos bandidos. Vou comer hambúrguer então, né, velho? Fazer o que, né, gente? Nossa, esse aqui não vai encher minha vida, não. Esse tá cheio. Ah, droga. Ainda tá de buchinho cheio. Puts. Cadê? Eu não tinha um item. Ah, acho que eu me desfiz do item que... Dá uma aliviada no estômago, né? Porra, aí é foda, hein, gente? Ah, não, pera. Queria não estar de buchinho cheio, não. Aqui lá ia passar do limite. Pera aí. Acho que eu vou em algum outro restaurante aí melhor, velho. Ah, vou comer hambúrguer mesmo. Vai, pode ser. Porque, caralho, o hambúrguer não enche nada de vida, mas enche muito o estômago, velho. Isso aqui é foda, até, né? Tá vendo? O jogo aqui acho que não vale muito a pena, não. Ai, ai, ai. Será que o cara já esqueceu? Tem uns takoyaki aqui. Esse aqui não vai encher muita coisa também, não. E a que sobra? É, na verdade, nenhum aqui enche muita coisa, não, gente. Pegar o que der, então. E é isso aí. Tá ruim, mas tá bom, né? Deixa eu ver o que é pra eu fazer agora. Tá, pra procurar o pai lá, né, velho. O pai é ausente, safado, foi comprar cigarro. Deixa eu distribuir uns pontinhos aqui, mano. Deixa eu ver aqui, ações hits. É que é um monte aqui, tem que ser com... Vamos colocar esse topo de counter aqui. Tem que estar no modo hit extremo, né? É que nem é, né, mano? Vou colocar esse aqui pra ver se vai uma hora. Às vezes pode ir até sozinha, tá aí, ó. Tchau, 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 tchau. Já que o roxinho tem que guardar pra aumentar o medidor do hit lá, né, velho. Nem sei se tem nesse aqui, whatever. Whatever, todo dia só fala de target drop, mano. Acho que é o único bagulho que ele conhece da franquia, né, não? Caralho. Caralho, velho. E o tigre que esse aí derruba mesmo? Caralho, velho. Caralho, velho. É foda. Pessoal, aí eu ligando, ó. Mochi, mochi. Ah, mochi, mochi. Eu e eu, eu, mas... Hum, eu? Sim, eu e eu. Mas... Você é... Taichi? Sim... Sim... Taichi... O que é Taichi? Você está com o vento? É estranho... Sim... Estão me perguntando quem é Taichi, velho... É verdade... Tenha cuidado com o corpo... Sim... E agora... Você está ligado agora? O nome é meio estranho... Sim... Estou em Camuro... É verdade... Estou em Camuro... Estou em Camuro... Então... Estou em Camuro... Estou em Camuro... Estou em Camuro... Estou em Camuro... Só... Ah... Aindares eu... Algum presidiário... Eu acho que é GORP. Taichi, onde você está ligando? Eu não conheço o número que eu não conheço. Ah, eu escrevi um telefone. Então, o número também mudou. Você... Tinha um telefone? Eu não sei falar assim. Ah, desculpe. Eu não tinha falado assim. Na verdade, eu comprei muito antes. Eu não tinha falado assim. Eu não tinha falado assim. Mas como eu vou fazer? E aí E aí Apenas não é nenhum 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 Sequestro de alguma filha que ele nem tem Né De um primo, sei lá Tá Ah, se você conhece a Haruka eu acreditaria 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 Ah, se você conhece a Haruka eu acredito que tem algum motivo de que o que você conhece Não, não, eu acho que o motivo é que eu não me falo Ah, se você conhece o que você conhece Ah, se você conhece o que você conhece Ainda tô tentando lembrar quem que é Tait Ah, Tait Não, nem fudendo Tait é o gordinho, mano Do orfanato Pô, achando que é algum dos amigos antigos do Kirito, né Ué, parece o Tait mesmo do orfanato nela Ah, só ficou mais velho Ah, por isso que eu queria eu não ia cair num golpe desse mesmo, pô Tait, entre muitas aspas ali, véi Ah, caralho Ah, caralho Ah, já dá... Não, já me deixa Já se acar Eu entendi! Eu entendi! Eu entendi! Eu entendi! Eu entendi! Agora parece uma voz mais nova, né? Eu não entendi! Eu não estou com medo! Meu irmão, você está no momento? Eu estou com medo! Você é o Taichi? Você está dizendo que você está em Taichi? Eu não tenho a ir. Eu não tenho a ir. Desculpe, você estava em忙o? Eu estou com medo! Pior né cara, agora que eu sei que é o orfanato lá, realmente, o cara falou que era pai do Tait, tá ligado, ai cara, ou era pai do amigo do Tait, entre elas, não sei, tá ligado, Ficou muito doido isso, cara, esse jogo é muito doido, mano, bom, nem precisava ter pesquisado ali, já ia receber a ligação logo em seguida, eita, e o Nagumo lá, velho, será que tá vivo ainda? Droga, já ia ter passado pelo meio ali, né? Caralho, mano, o Kirill tá velho, né, tem que tomar uns energéticos antes de correr, velho Ah, o Nagumo tá, tá de boto, hein? Não, eu só fui um arranho, velho. Não, eu só fui um barco com uma boa noite, mas... Bem, eu estava falando que ele estava indo para a Yuta... E logo tinha os gizmos que o Jinkong Fan também pegava. Eu também pensei que eu queria ir para a Stardust, mas o lugar foi pelo menos... E assim... O cara quase morrendo lá em cima do ringue. O cara quase morrendo lá em cima do ringue, não é? Oi, Kishikaran. Eu vou mostrar para a minha empresa. Por favor, não se preocupe. Entendi. O que é que você quer dizer é que você quer dizer, meu irmão de Kiryu. Mas... O que é que você quer dizer? É isso que você quer dizer. O que é que você quer dizer é que você quer dizer. Ai, ai, aquele bate-papo. Pena que não vai para o YouTube, né, gente? Pena que não vai para o YouTube, né, gente? Vamos, irmão. Eu tenho que me dar a mão para o Haruka. Por favor, eu vejo a minha filha. O que é isso? Qual é a sala? Eu não tenho nenhum tempo de pessoas. Eu não tenho tempo de pessoas. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de pessoas. Como se está lá? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. O que é isso? 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 Tinha uma foto bem melhor do cara. Por que não mostrava? O meu... O que é isso? O que é isso? Por que assim? O que é isso? 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 É isso. É isso. O que é isso? 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 Eu vou para um lado. Kilyu, você não vai para a frente e espera-me. Sim. Eu vou. O que é isso? 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 e uma aqui dá uma stamina Zinha que não tem um energético nessa aqui velho e nem o cafezinho o que é isso? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu tenho certeza que é a verdade para mim. Para que você não tenha chegado no Ásia do Cais. Se você pôr com dinheiro, o que você pôs com dinheiro, o que você pôs com dinheiro, eles se tornam. E, para que você tenha chegado no Ásia do Cais. Por que? Agora, no Tais o Cais. No território do Máfia Coreana, o que acontece com isso? O que é 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 isso? É isso aí, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caralho! Congelou o cara, véi! Vamos bater um papo lá de novo? o ó tá queriu é o lamen do primo do queriu tá queriu e aí o para o o a o entender o o e e O que é que eu tenho que ver com a Akiyama? Eu não tenho certeza de que eu tenho que falar com o meu inimigo. Olha o que eu tenho que fazer com o meu inimigo, e eu tenho que fazer com o meu inimigo, e eu tenho que fazer com o meu inimigo. Não, 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 não... O que é o homem? O que é o homem? A gente vai me dar uma olhada. A gente vai me dar uma olhada. A gente vai me dar uma olhada. Você não vai me escapar? Você não vai, não? Como você? Sim, Kiryu. Eu estou com você. Você sabe? Ah, sim. Você tem que te ensinar a essa cidade? É. Bem, eu estava achando que o cara estava me enganando. Mas, Kiryu, por que você está aqui? Você não vai me dar uma olhada antes de você. Você não vai me dar uma olhada antes de você. Você não vai me dar uma olhada antes de você. Você não vai me dar uma olhada antes de você. Se você não vai me dar uma olhada antes de você. Mas, vamos lá. Ficou isso, já. Só falta para você, mas. O caso você está o time de me dar uma olhada antes de você. É o caso de quem se juntar, você pode não me dar uma olhada antes de você. É, quando falou esgoto, eu não achei que ele ia tentar vir no mesmo lugar, né, cara, pô, já que os chineses já sabem, né, já tinham vindo aqui, tá ligado, tinha que ser pra outro lugar, pô, é foda até. Bom que o Kiryu nem suja a roupa, nem fica fedido, né, vou matar o tempo até ele ligar, caramba, mas o Kiryu não mata nada, como que vai matar o tempo? Rapaz, mas já? 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 Não se esqueça, Kiryu-san. Hum, eu entendi. Aqui já, tá ligado? Dá pra entrar por aqui? Não. Tem uma placa ali, velho. Mano, que eu tá doido, velho? Quem tá seguindo ele, cara? Aonde? Tem cara ali? Ó. Já que nem... Não pode correr. Fiquei andando. Pra não levantar a suspeita, né? Ah, já no teleambiente, gente. Fiquei andando. Eu me deixei aqui. Não é necessário. Aquele chute bem ali no Furebox, né velho? 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 Eu peguei vários Kazama! Aquele chute bem ali no Furebox, né velho? 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 Aquele chute bem ali no Furebox... 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 O que? O que? Aquele chute bem ali no Furebox... O Kiryu Kazuma, né velho? Aquele chute bem ali no Furebox... Você pode fazer um treinamento de um treinador, então você pode fazer um treinamento de um treinador. Ah, o treinador pode mudar, então você pode mudar de acordo com o treinador. Hum! Talvez você possa usar. E a grande parte do treinador, você pode fazer um treinador de um treinador. Você sabe o treinador, mas você pode fazer um treinador também? father-де-liz. Ai, dica o treinador para mencionar essa PaństDA-liz? nano. Dos dois-tei Quem será, dica especialmente na história? Aqui, você pode mudar de acordo com um treinador. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou ter que ficar pagando aqui. Obrigado, Ghost. Obrigado pelo follow. E logo em seguida, o Zubi, velho. Que isso? Estamos juntos. Nunca joguei nenhum jogo da franquia. É bom mesmo, cara? Assim. Se você gosta de história, é muito bom. Tem muita história da hora, tá ligado? É um jogo focado muito em enredo, né? Mas também tem vários, tipo, gameplay, né? Diferenciado também, de lutinha. E muita... Muito minigame doido. Maluco. Então, tipo assim, é um jogo que tem quase tudo dentro dele, velho. É muito doido. E é uma franquia extensa, né? Se você gostar, você vai ter tanto jogo pra jogar, velho. Qualquer coisa, no canal do YouTube tem lá a série Desde o Zero até agora o Seis. E tem o Like a Dragon, né? Que saiu lá, que já tem legendinha oficial mesmo. Qualquer coisa, tem no Game Pass lá, os jogos. Pra você testar. Mas nem todos dá pra colocar a legenda de fã, né? No Game Pass. Mas na Destiny dá. Então, vamos lá. Vamos lá. Já estamos aqui, né? Aqui, então... Tremendo um treinamento de qualidade. Oh! Obrigado! Então, vamos lá, vamos lá, né? Queria o Kaiô mais um golpe, velho. Obrigado, você está aqui. E o mais humilde, também. Ai, ai. O cara, tá empolgado, né? Bom dia, eu vou explicar aqui. Primeiro, eu vou falar sobre o meu trabalho. Depois, eu vou falar sobre o meu trabalho. E eu vou falar sobre o meu trabalho. Ah, porém, eu vou fazer o meu trabalho. Eu vou falar sobre o meu trabalho. Eu vou falar sobre o meu trabalho. Sim, e depois, tem um trabalho de treinamento. Bem, se você quiser começar uma sessão de treino, o treino que você ganha nos treinos será como seria uma vez que você completar uma rodada completa. Bom, vamos ver isso aí depois, né? Porque fora do jogo é isso, né, cara? A gente tá lá, mal pressa, né? Pra ir lá falar com o Akiyama, tá ligado? Aí ativa um bagulho... Uma missão de secundário de academia do nada, tá ligado? Às vezes você tinha que escolher logo na hora ali, né? Se quer ir ou não. É foda, né? Dá uma quebra, né? Não tem como, né? Tipo, a maior missão importante é saber quem que assassinou o cara lá, tá ligado? Aí, tipo, meio que, pô... Só esbarra o negócio e começa, né? Vamos embora. E não, pera aí aqui, ó. Fica esperando aí, véi. Enquanto eu faço academia aqui. É foda, né? Aí não tem como evitar isso aí em certas horas, mas tinha que escolher, né? Não dar gatilho sozinho, tá ligado? Ih, rapaz. Ah, nossa. Achei que era assassino. Caralho. Pô, achei que já tinha sido uma armadilha. Pelo menos bem, mas até mesmo. Ah, meu nome. O cara que a gente salvou. O cara, por que por que você ficou aqui? Achei que já tinha sido um cara lá... Ah, meu nome. Quem? O cara que a gente salvou. Quem? Então, eu acho que é o que eu estou falando de ele. Quero dizer... Eu acho que... Eu não sei se manter que se preocupem com a gente, mas não é só o que é 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 o que é. É um casal de os dois. Então, eu pensei que você é um dos dois, que eu queria saber sobre isso. Eu acho que você é um dos dois. O que é isso? Bem... Eu não sei se que você não está aqui com 4 anos… Depois de me ver, eu me perguntei a 4 anos, e vocês me perguntei. Mas apenas pela corporação da loucura, apenas os cunha calma, tanto mais que eu me perguntei. E muito mais descoce. É muito descoce... Agora, a proposta de esta semana de casa é que o boss de Goi e o som tasks de Somerá de São São Zaudo, por isso que as pessoas foram roubadas pela sua construção de 6 anos e foram討vidos, mas não é isso? A proposta que jude. Eu vou dizer isso, mas eu vou aqui no caso de Fires de Ásia do show. Nesse dia, quebrava impôs a que a gente adicionou o crime de gerir. E que ainda não tinhaido um crime de gerir. Mas, no momento,性ia de gerir em Birch습니다 do Camusro comia, nunca foi caído. A gente... não entrou a poluição da Ásia. Isso, não. E no momento, a gente testou o crime da mafia do Mafio, a família dos ricos da América. Sim, sim. Esses estudantes são preparadas para proteger o Chabanmo 6. Suzei, se os sugaistas queriam descer, a Curyu é muito nervosa. Se eu for ser verdadeiro, eu seria enviado o reitorio da Cureia. E eu quero dizer isso com você. Eu gostaria de te contar com isso. Eu gostaria de te dar cuidado com o Sinai e o Somia. Eu estou aqui. Eu estou atacando as pessoas do mundo do mundo. O que? O que você quer dizer? Eu não tenho nada de fora. Eu não tenho nada de fora, Muro. O que você acha? Sucai e o Saiyoukai são os gul, mas eu não posso dizer que eles estão mortando. A primeira vez, o que eu acho que eles estão sendo criados. A Câmara é muito grande. Eu não posso fazer isso com a Sky Finance. A Sky Finance? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tatsu Kawa? Oano道 no goku do da odo. Seu dia, oi 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 oi. E oi oi oi, oi 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 oi. Então, oi 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 oi, oi 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 oi? Não é? Eu não posso acreditar. É, eu não posso acreditar. Então, eu quero falar com oi 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 oi. Entendi. Entendi. Eu vou te dar a Aziasia. Você está bem? Sim, claro. Eu vou te dar a Aziasia. Eu acho que tem mais um número de pessoas. Eu wise la Aziasia nemزel season. Não comprida. Um. Eu tenho dois amigos que estão aqui para o nosso caminho. Então... Eu não vou fazer isso, mas... Eu vou fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Hahaha! Isso é bom! Eu já estou em casa e vou procurar uma boa vaga. Então, quanta opção vai para fora? E o que vai para você? Foda que não dá para eu agachar também, velho. O que é você? A culpa dele, ele não falou para eu esperar, pô. Falou, vem quando chamar seu nome. Fui. Ele não parou, não falou para eu parar. Caralho. A carne do crio é dura, velho. Só músculo. Para completar, o cara é forte, velho. Aí é foda. Viu, gente? Assim que dá uma maciada em carne de cabeça, ó. Tá vendo? Rapaz. Ai, ai. Oh, oh. Oh, oh. Ah, mas. Não tem um livro rápido. A verdadeira civilians está começando, ela,lim? Ah, não pode ter che이가 de casa. Eu não posso investir em momento, ok? Menos confiarem com marcas nleyasienza. Essa fabrica ficou chez r graveyard. Menos temas dura muito de mim. É, foi culpa da Kiamo agora, fiz nada, nem me mexi, tá ligado? Ué, tá vivo ainda, mano? loro . Caralho, o cara tá me fatiando todo, velho! Deu mais, puto, mano! Caralho, a cada fatiável é um pipão mesmo, de life, tá ligado? Ai, ai... Caralho, tira muito life, velho! Puto! Vai falando o nome, né? Não, tá bom! Oi, oi! O que você está fazendo? Mano, você é de novo, velho! Não é possível! Tá de calmo mesmo, ó! Fudendo, velho! Olá! Ih, caralho! Calma, velho! Ih, caralho, tá acabando os negócios, hein Ai Não, hein, merda Caralho Nossa, será que vai dessa vez? Porra, mano E sempre arranca muito bifão do meu life, véi Impressionante Ah, isso aqui é pra aumentar um pouquinho o hit também, né Isso aqui que aumenta pra cá, né Desgraçada, fez eu usar um monte de corinha, véi Aí sim Será que todo prédio tem uma escada dessa, hein E aí E aí E aí Ah, acho que tá certo Ele só morre assim, véi Porra Mas ninguém tiver cheio Mas ninguém tiver cheio Rapaz, perrou demais pra gente, tá? Perrou demais, gente Vou pegar esse distraído aqui, ó Caralho, mano Vai, vai, gente, desce a mão nele Quer ver se dá pra jogar ele lá embaixo, velho Caralho, que golpe jota que o cara fez Né, Kiryu, vai lá, Kiryu Aí é foda Oh, é o Suzuki Kiryu Kazuma Hehehehe Dojima no riu da Ore o kangey shiro to a iwane ga A antaには kiki tei kodo ga ar Aiteste mo rao ka Ore o kiki tei kodo 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 O kiki tei kodo I ninguém O kiki teale Ei Heitz? Então, o número de pessoas é um homem de Tatsukawa, que era um homem do Heihaizu. Era um homem de China. A Tatsukawa é um homem do Heihaizu, que é um homem do Heihaizu. E aí O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Hum... Bem... Não tem que falar com você. Se você quiser me perguntar, eu vou me perguntar de Tatsukawa. Eu vou me perguntar de Tatsukawa. Eu vou te ensinar e te ensinar. Kyrilu Kazuma! Aqui é o seu bairro. O que você está falando do Zazasko aí, Nath? Dessa vez ele está mais forte, será? Porque da outra vez foi de boa, né? Acho que dessa vez agora é pra valer, hein? Não vai continuar. Caralho! Que... Agile, né? Caralho, Kiri! Oh, oh. That soundtracking, POD. Ih, rapai. Caralho! O que é isso? Como que ele puxou assim, meu Deus? Puta, que perio! Nossa senhora, que bagunça! Caralho, cadê eu, velho? Deixa eu fazer o combo aqui, mano, na moral Aproveitar meu hit Caralho, meu life, do nada, desce horrores, né? Mandar um Roberto Carlos é muito foda, velho! Ah! 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 O que é isso? Já era o que ela fez. O que era o que ela fez? Edo, não tem que se falar. O que era o que ela fez? Por que ele fez a fez? O que era o que ela fez? O que era o que ela fez? O que era a grande Não vou ser a criação de você! Vá! Você... Se ainda, sempre te envergastar! Você que eu tente destaca! A MASSUZOE! Caralho, é esse cara de novo? MASSUZOE? MASSUZOE. O que é isso? 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 Eu vi o MP3. Diga-se. O lugar amanhã é um bairro de caipira de Tougainkyu. Mas, o que você está fazendo é você, Kiryu. Cara, isso aí? 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 Cara... Isso aí? Cara, 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 isso aí? O que você falou sobre isso? Ele disse assim, Cara, isso aí? Cara, isso aí? Cara, isso aí? Cara, eu acho que vou ter que voltar pra lá, né? Eita, qual será o segredo? Oh Amentei, Nath 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 Amente, Nath Amente, Nath Nath Amente, Nath 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 Nath